A Embrapa está em festa. A unidade instalada no Amapá faz 40 anos de pesquisas e empenho no desenvolvimento da agricultura na região. Açaí, cupuaçu, feijão, frutos de mangabeira, plantação de bananas e criação de pirarucu. Essas são importantes atividades que fomentam a economia do setor produtivo do Amapá. O Estado tem uma área destinada à atividade agropecuária de mais de 1,5 milhão de hectares, segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2017. Um crescimento de 72% em relação ao último recenseamento agro. 62% da área são de matas e florestas. 30% é voltada para as pastagens. 8% são usadas para a lavoura. Nas áreas extensivas rurais, o que mais se produz é a mandioca e a colheita é voltada para a produção de farinha. O pequeno produtor chega a conseguir uma área maior para plantio, mas tem pouco acesso à tecnologia, que ajude no crescimento de terreno para o cultivo. A Embrapa Amapá tem ajudado no desenvolvimento econômico do setor produtivo do Estado. Ela foi criada na década de 1980 e é uma das 43 unidades da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A instituição desenvolve tecnologias para a sustentabilidade da agricultura e do uso da biodiversidade na Amazônia, focando no Estado. As equipes de pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes estão organizadas em atividades que garantem pesquisas nas macro áreas de aquicultura e pesca, proteção de plantas, recursos florestais e sistemas sustentáveis de produção agropecuária. Um evento online comemorou os 40 anos da Embrapa Amapá na linha do Equador. O chefe da unidade fez um balanço sobre as ações e as conquistas da Embrapa, entre elas a compra de um gerador, o que evita transtornos com a falta de energia elétrica, que impactou o Estado recentemente, por exemplo. Toda hora era problema, vinha o engenheiro e não tinha conseguido e nós, depois de muitos esforços, já colocamos ele para funcionar. Isso estava dando estabilidade, alguns colegas tiveram os seus experimentos comprometidos por falta desse gerador, mas agora eu acho que definitivamente nós temos ele funcionando. O Amapá tem o segundo maior rebanho de búfalos do Brasil, rebanho que tem tudo para crescer na região. Para isso, a Embrapa busca a parceria do Estado vizinho. Um trabalho que há muito tempo a Embrapa é solicitada e que esse projeto atingia só o lado de lá, o lado do Pará. E agora nós estamos formando um convênio com o governo do Estado. Somente na região norte do Estado, a Embrapa possui nove unidades que vêm trabalhando juntas. Nós já fazemos parte de um acordo de cooperação técnica que foi estabelecido com o Fórum de Governadores da região norte, da Amazônia Legal, onde nós estabelecemos toda uma iniciativa para a bioeconomia, para mapeamento de áreas para que a gente possa ter orientação estratégica e políticas públicas para o avanço da agricultura de forma sustentada, apoiada por ciência, como tem sido feito no nosso país. O diretor demonstrou preocupação em relação às mudanças do clima, que devem afetar a região norte e disse que é preciso buscar alternativas e soluções junto ao setor produtivo nos próximos anos. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, nós estamos pensando aí que a alteração de temperatura pode afetar floramento, floração de plantas, pode afetar comportamento de polinizadores, pode afetar perfil de pragas. Pragas que não eram problema se tornam problema e outras que eram problema deixam de ser problema. Então nós temos que estar avançando com essas soluções de forma antecipada para quando o problema, o desafio chegar, nós já tenhamos essas soluções em mãos para ofertar para o setor produtivo. Luídes Pereira, extratora de óleo do Pracaxi, agradeceu o apoio da instituição para a comunidade local. Eu sou parte de um grupo de 50 mulheres, extratoras do óleo do Pracaxi e Andirobe, da própria comunidade. E venho através desse meio de comunicação, parabenizar a Embrapa Amapá pelos seus 40 anos e agradecer também por todo o apoio que tem nos dado diante dos seus...